Polentinha do Arroz Os mano tá tipo bomba e as mina bumbum granada Vai taca, 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 taca Hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente Os mano tá tipo bomba e as mina bumbum granada Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Chora, mirou Que pegada gostosa Estou na pegada Homem bomba Não mexa comigo não Não mexa comigo não, menestreu Vem da Lomba Lomba Vários homens bomba, 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 bomba aqui Vários homens bomba, 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 bomba lá Vários homens bomba, 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 bomba aqui Vários homens bomba, 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 bomba lá Os Manu tá tipo bomba e as mina bombom granada Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente Os manu tá tipo gol e as mina bugam granada Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Vai taca, é só taca, viu Birozmar Os Manu tá tipo bomba e as Minam, bumbum, granada Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Vai taca, é só taca, mena estreu Ô Biroz, eu ainda sou linda, eu gosto dessa arena Boa, boa lentinha Trega a bebida, Mio Hoje aqui, tá todo mundo com a chinha É só no VUGU, VUGU, VUGU As mulheres de hoje em dia, tão facinho, facinho Os homens de hoje em dia, tão facinho, facinho As novinhas de hoje em dia, tão facinho, facinho Patriquinho e Birozmar, tão facinho, facinho É só olhou, beijou, motel É VUGU, 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 Vou, 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 vai Vem pra cá meu irmãozinho, tudo bravo Lagoa Caratja Ratalhante do México para todo o Brasil Lagoa Caratja, palhaentina As mulheres de hoje em dia, tão facinho, facinho Os homens de hoje em dia, tão facinho, facinho As barrigas de hoje em dia, tão facinho, facinho As bebinhas de hoje em dia, tão facinho, facinho É só olhô, beijô, motel Vucu, bucu, 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 ar da moda Vucu, bucu, 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 ar da bolentinha, vai Bucu, 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 la cucaracha Bucu, 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 ai Ela senta, ela quica, ai, ela senta, ela quica, ai Ela senta, ela quica, batendo em minha barriga Ela senta, ela quica, ai, ela senta, ela quica, ai Ela senta, ela quica, batendo em minha barriga Bucu, 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 arda nada Bucu, 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 era polentinha, vai Bucu 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 Caraca vai Bucu 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 Ardonada Diretamente do México para todo o Brasil Obrigado os meninos da Pauletina do Arroz Valeu meu parceiro, o Ucu Bravo Aquele abraço pra você não Se tu for linda, tá, se for mais linda, tá, mas se for gostosa é ratatatatatata Se tu for linda, tá, se for mais linda, tá, mas se for gostosa é ratatatatatatatata Traga a bebida, virou! Os moleque da quebrada já mandou avisar, que não sai caçando moça, gosta de selecionar Se tu for linda e cheirosa, pode pá que vai virar, um alvo fácil na hora de atirar Se tu for linda, tá, se for mais linda, tá, mas se for gostosa é ratatatatatata Se tu for linda, tá, se for mais linda, tá, mas se for gostosa é ratatatatatata Se tu for linda, tá, se for mais linda, tá, mas se for gostosa é ratatatatatata Se tu for linda, tá, se for mais linda, tá, se for gostosa ratatatatatatata Os moleque da quebrada já mandou avisar, que não sai caçando moça, gosta de selecionar Se tu for linda e cheirosa, pode pá que vai virar, um alvo fácil na hora de atirar Se tu for linda, tá, se for mais linda, tá, mas se for gostosa é ratatatatatata Se tu for linda, tá, se for mais linda, tá, mas se for gostosa é ratatatatatata Se tu for linda, tá, se for mais linda, tá, mas se for gostosa é ratatatatatatata Se tu for linda, tá, se for mais linda, tá, mas se for gostosa é ratatatatatatata Aumente o volume, sinta o grave do meu som Se tu for linda, tá, se for mais linda, tá, mas se for gostosa é ratatatatata Se tu for linda, tá, se for mais linda, tá, mas se for gostosa é ratatatatata Telefone de contato 99100-1996 Viram traduções, pode ligar que é sucesso Ué, 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 ué Ué, 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 ué E se me abre, ué, 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 ué E se me dorme, dá, 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 dá E se me abre, ué, 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 ué E se me abre, ué, 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 ué Minha quer filma, tá, 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 tá 1, 2, 3, 4 Pega a bebida, mirooo O nome da música Eu tô comendo água Tô riana A noite eu saio com minha draga Um bate já fui para a balada Para encontrar com a mulherada E hoje eu vou beber até cair Coloca um combo na minha mesa Pode colar só as princesas Porque a pegada é estilo safadão Cabelo liso no bolso ostentação Tudo que eu faço é pura perfeição Desce o uísque para as rinas descer até o chão Oh baby Água, 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 água Eu tô comendo água, 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 água Junto com a mulherada, da, 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 da Curtindo na balada, da, 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 da Vou, 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 vou Descei subir eu vou, 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 vou Requebrando eu tô de dó, tô, 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 tô Com o top eu vou dançar, ararara Água, 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 água Eu tô comendo água, 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 água Juntou com a mulherada, da, 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 da Curtindo na balada, da, 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 da Mirou! Não é valentinha Americanizou! Brasil, ó Mirazã! É! Vem comigo assim, vende aqui Minha chance À noite eu saio com minha draga Partiu, já fui para a balada Para encontrar com a mulherada E hoje eu vou beber até cair Coloca um combo na minha mesa Pode colar só as princesas Porque a pegada é estilo safadão Cabelo liso, no rosto, ostentação Tudo que eu faço é pura perfeição Veste o uísque pra sinas, descer até o chão Oh, baby! Água, 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 água Eu tô comendo água, 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 água Juntou com a mulherada, da, 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 da Curtindo na balada, da, 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 da Vou, 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 vou Deixei subir eu vou, 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 vou É quebrando eu tô que tô, 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 tô Com as top eu vou dançar Água, 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 água Eu tô comendo água, 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 água Juntou com a mulherada, da, 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 da Curtindo na balada, da, 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 da E aí? Vou, 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 vou Deixei subir eu vou, 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 vou É quebrando eu tô que tô, 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 tô Com as top eu vou dançar Arararara Mirosma Correntinha 777-9100-1996 Miros Produções Correntinha do Arroz Miga, sua louca Que bumbum é esse? Piel Verdes Correntinha do Miga Louca Tudo junto e misturado E misturado Se preparam pra noitada Hoje o bonde tá pesado Tá pesado Já pediram pro DJ Pra soltar o pancadão Miga, sua louca Alabunda do chão 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 Miga, sua louca Faz um quadradinho de quatro Miga, sua louca Sua bunda é muito grande Que popô é esse? Que popô gigante? Que popô é esse? Que popô gigante? Que popô é esse? Que popô gigante? Que popô é esse? Que popô é esse? Miros! Ai! É Paulentinha Sucesso nos paredões A galera vem atrás O popô é grande O popô é gigante É bom, onde miga louca tudo junto e misturado, e misturado Se preparam pra noitada, pois o mundo tá pesado, tá pesado Já pediram pro DJ pra soltar o pangadão, miga sua louca Alabunda no chão, alabunda no chão, alabunda no chão, alabunda no chão Miga sua louca, faz um quadradinho de quatro Quadradinho, quadradinho, quadradinho de quatro Miga sua louca, sua bunda é muito grande Que popô é esse? Que popô gigante? 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 É a boletinha, pega a bebida, virou Alô, tá tu? Tá tuzinho? Tira a outra também, virou smart Yeah Miga sua louca Xiu, gê Ela mexe com a bunda ao som do solinho Ela mexe com a bunda ao som do solinho E é o bandes, o moral de uma itaba Ela mexe com a bunda ao som do solinho Virou smart Que solinho gostoso é esse, neguinho? Ela mexe com a bunda ao som do solinho Todo mundo tá gostando de fazer o movimento É sucesso, é moral, o povo gosta, é lançamento A coleta tá lançando o toque, não quer sensação Estourado na balada e também no faridão Ela mexe com a bunda ao som do solinho Mexe, 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 mexe Ela mexe com a bunda ao som do solinho Vem, vai Ela mexe com a bunda ao som do solinho Esse solinho é gostoso, viu, Miro? Sacaninha Ela mexe com a bunda ao som do solinho Alô meu parceiro, o boizinho O rei da bregadeira E paleteando a rocha Suíngua gostosa Suíngua gostosa Todo mundo cantando assim Todo mundo tá gostando de fazer o movimento É sucesso, é moral, o povo gosta, é lançamento O boizinho tá lançando o toque, que é sensação Estourado na balada e também no faridão Ela mexe com a bunda ao som do solinho Mexe, mexe, empena, empena e mexe Ela mexe com a bunda ao som do solinho Ela mexe com a bunda ao som do solinho O solinho de minhosa Joga pra cima Traga a bebida, Miro Abastece o combo que ela desce e Miro Eita Santinha Aqui só tem Santinha do pau louco Minestreu A Santinha perdeu o juízo Tomou uma e já ficou louca Quando bebe ela é um perigo Sai beijando de boca em boca A Santinha perdeu o juízo Tomou uma e já ficou louca Quando bebe ela é um perigo Sai beijando de boca em boca A garrafa de um escoa Santinha desce Sei que ela desce A garrafa de um escoa Santinha desce E desce, desce, desce A garrafa de uísca santinha desce Segue ela, desce A garrafa de uísca santinha desce Abastece, ela desce, 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 desce Ih, rapaz, abastece o combo que ela desce Funciona mesmo, miro, funcionou E desce, 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 desce Abastece o combo que ela desce A Santinha perdeu o juízo aqui na palentinha Mirasmar Aqui não tem preconceito, aqui não tem tempo ruim É só um litro de cachaça e Mirasmar trazendo a bebida Vem a menestrel A Santinha perdeu o juízo, tomou o banho e já ficou louca Quando a Bela é um perigo, sai beijando de boca em boca A Santinha perdeu o juízo, tomou o banho e já ficou louca Quando a Bela é um perigo, sai beijando de boca em boca Com a garrafa de uísca a Santinha desce Eu sei que ela desce, a garrafa de uísca a Santinha desce Abastece que ela desce, 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 desce Abastece o combo que ela 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 desce E o bicho pegou Abastece o combo que ela desce Desce, desce, desce Maria muito saber que essa menina não sei não Como é que essa Maria desce tanto até o chão Preste atenção galera, eu vou mostrar como é que faz Aumenta o paredão que a Maria desce Desce, desce Maria Desce, desce Maria Sobe, sobe, sobe Paulinha Sobe, sobe Belinha Sobe, sobe Silvinha Sobe, sobe Milinha Desce, desce, desce Maria Desce, desce Flavinha Desce, desce Carlinha Desce, desce Maria Sobe, sobe, sobe Paulinha Sobe, sobe Belinha Sobe, sobe Silvinha Sobe, sobe Milinha Ai mirou Que swing gostoso Alô, Alô, na trivetônico Fabinho, Papazone Sucesso, sucesso Maria muito saber que essa menina não sei não Como é que essa Maria desce tanto até o chão Preste atenção galera, eu vou mostrar como é que faz Aumenta o paredão que a Maria desce mais Vem, não desce Maria Desce, desce Flavinha Desce, não desce Carlinha Desce, não desce Maria Sobe, sobe, sobe Paulinha Sobe, sobe Belinha Sobe, sobe Silvinha Sobe, sobe Milinha Desce, desce, desce Maria Desce, não desce Flavinha Desce, não desce Carlinha Desce, não desce Marinha Sobe, sobe, sobe Paulinha Sobe, sobe Belinha Sobe, sobe Silvinha Sobe, sobe Milinha Eita, Solinho, bom na gota Põe, põe, juuuu Drega da vida, mirou Ah, Valentim